Fala pessoal, estamos aqui com o Vivo Stick, aparelho que a gente já fez vídeo detalhado aqui no canal que não era tudo aquilo que se imaginava quando foi anunciado que seria um concorrente do Fire TV, Roku Express, Chromecast, entre outros sticks que a gente tem no mercado esse aqui é o controle remoto dele, eu também já mostrei em outros vídeos em detalhe algumas pessoas me perguntaram como era o sistema, como era ele rodando canais mas infelizmente como eu não sou cliente da Vivo Controle ou Fibra, eu não tenho o direito de assinar o Vivo Play que é o serviço principal aqui desse aparelho, então eu consigo entrar aqui como não sou assinante e aí cai no sistema aqui dos aplicativos que já vem instalado, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Star Plus, YouTube e também YouTube Kids e acabou, mas eu fiz o login aqui no Prime Video, também testei no YouTube, vou relatar um pouquinho para vocês hoje então falando um pouquinho do sistema, um sistema que não dá para a gente saber ao certo que sistema roda aqui porque não temos muitas informações, a Vivo anunciou que seria um sistema próprio e realmente é só que é bastante estranho, é um sistema muito simplificado, quando você abre aqui a interface entrando pela guia não sou assinante do Vivo Play, cai nessa tela aqui, na Netflix, Prime Video só esses aplicativos que a gente tem aqui, não temos nenhuma loja para fazer download de aplicativos então é muito reduzido, eu acredito que esse aparelho seja destinado mais para clientes da Vivo mesmo que tenha o serviço Vivo Play, por exemplo, que infelizmente eu não pude testar porque eu não tenho nenhum serviço da Vivo, na verdade eu até tenho o Vivo Easy mas que não se encaixa na categoria para a gente assinar o Vivo Play aqui no Prime Video ele funciona, o pouco tempo que eu testei, houve alguns travamentos, alguns engasgos quando eu assisti a um conteúdo que estava com a linguagem em inglês, eu fui aqui no Prime colocar em português ele simplesmente travou e voltou para a tela inicial, depois na segunda tentativa eu consegui então realmente é um sistema bem fraco, tá gente, na minha opinião o que eu vi aqui, a gente já testou aqui no canal muitos sistemas, muitos aparelhos esse aqui com certeza é um dos mais limitados talvez no futuro a Vivo lance alguma atualização, né, que acabe melhorando aqui o aparelho mas os aplicativos que tem instalado nele aqui funcionam, tá eu estou navegando aqui no Prime Video, eu fiz o login aqui para a gente testar aqui na guia de canais nós temos dois canais que rodam aqui no Prime, né, que é o CNN Brasil e também o Bloomberg durante o tempo que a gente testou aqui funcionou bem, tá, os canais lineares rodam sem problemas o CNN Brasil rodou aqui sem maiores problemas também testei aqui o canal Bloomberg, pelo menos durante o período que eu utilizei não teve nenhum problema, assim, de travamento, rodou consideravelmente bem bem como o YouTube, né, o YouTube a gente abriu aqui, testou também o YouTube, que é um aplicativo muito estável, né, em todas as plataformas que rodam aqui também não foi diferente, né, não encontrei nenhum problema funcionou muito bem, aqui a navegação é até relativamente rápida e a maioria das funções aqui do controle remoto foi projetada, né, para o Vivo Play acredito eu, para a grade de canais porque a gente estando nesse ambiente que a gente está aqui dos aplicativos quase nenhum comando desses aqui funciona se eu clicar aqui, por exemplo, no microfone, não acontece nada, ele não responde se eu clicar aqui em TV, também não acontece nada temos alguns botões aqui dedicados, né, que todos eles estão sem função aqui nesse ambiente já os botões de Play, Pause, Avançar e RetroCD funcionam muito bem aqui no YouTube, né se eu der Play aqui, o vídeo segue acontecendo tem o botão aqui de Parar também, ele volta para a tela inicial esse botão aqui que está escrito Apps, se eu clicar aqui ele fica somente uma tela preta, não entendi bem porquê quando a gente clica aqui no botão da casinha, ele volta para a tela inicial na verdade eu queria testar os canais lineares do Vivo Play mas como a Vivo não dá esse direito para todo mundo assinar, né precisa ter algum serviço como fibra, controle ou POS a gente não pôde testar aqui mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho da tela inicial quando a gente liga, né e a gente cai exatamente nessa tela aqui registre essa TV, CPF para você que tem algum serviço da Vivo, né então acredito que você entre por aqui e tenha acesso ao Vivo Play porque o aplicativo Vivo Play não está presente dentre aqueles que a gente viu ali na tela inicial entrando por essa guia aqui, né então a tela para quem não é cliente da Vivo, né tem essas opções iniciais não sou cliente, uma opção para você colocar o seu CPF e registre essa TV e aqui você pode escanear, né para você que tem o Vivo Play então na teoria você entraria pelo QR Code ou iria no site que está dando o endereço ali digitaria aquele código para poder autorizar a TV e você ter o Vivo Play mas como a Vivo, né restringe a assinatura do Vivo Play a gente não pôde testar essa função mas pelo menos a gente pôde testar aqui um pouquinho do sistema, né que é muito simplificado na verdade eu vou devolver esse aparelho para a Vivo, né já entrei com o formular de devolução iria ficar com ele aqui para a gente fazer vídeo testar aqui no canal mas devido a simplicidade e os problemas que eu encontrei tem vídeos que eu fiz mostrando todos os perrengues que eu passei aqui com esse aparelho um aparelho novo, né mas muito limitado então, pelo menos por enquanto do jeito que ele está eu achei ele muito limitado e realmente ele não concorre com esses aparelhos que estão estabelecidos no mercado principalmente pelo preço, né R$ 350,00 é um preço muito alto que quase concorre com Fire TV 4K Google Chromecast então não tem muita lógica, né você pagar esse valor para você ter essa biblioteca aqui de aplicativos talvez para quem seja cliente da Vivo seja interessante que tenha assinatura da Vivo tem algum serviço que tenha o Vivo Play gratuitamente talvez possa ser interessante assistir canais lineares mas o contrário para pessoas que querem baixar muitos aplicativos assistir vários streamings definitivamente esse aqui não é o aparelho então esse aqui é um pouquinho do Vivo Stick vamos ficando por aqui então não há mais nada que falar sobre esse aparelho até o próximo vídeo então não se esquece de deixar aquele like de sempre aí tchau 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 Tchau